E o jogo do Corinthians e Grêmio mais uma vez polêmico, agora mais um pênalti não marcado para o Grêmio como na última vez o que causou muita revolta em Renato Gaúcho, todo o elenco, as frustrações de Sotelo ao ser substituído as análises do jogo, deixe o seu gostei, comentário, se inscreva e créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV, vamos ao vídeo Grandes eventos e aqui no Seleção a gente sempre vai abrir espaço também para os grandes momentos da Olimpíada e hoje a gente mostrou um pouquinho do aquecimento que você vai curtir a partir de agora, você pode curtir a partir de agora no Esporte TV 2 e que a gente vai curtir quando acabar o Seleção Esporte TV de hoje. Agora voltando para o jogo, que a gente está num vai e vem aqui ao vivo e assim mesmo, voltando a falar de Corinthians e Grêmio a gente estava tentando fugir do extracampo, a gente estava analisando ali o momento do Yuri, né? A gente estava analisando o momento do Yuri que eu estava falando que muitas vezes essa briga sem entrega e esse desgaste, em alguns momentos desnecessários, interferem na condição de finalizador dele. Ele ainda não conseguiu jogar num Corinthians organizado, né? Desde que ele chegou, houve alguns momentos de um time... Com o Roger Guedes ali com o Vitor Pereira, né? É, com o Vitor Pereira talvez tenha sido uma... Que justificou inclusive aquele esforço, que até hoje vocês conseguem lembrar como que foi fatiado o Yuri? Mas o Vitor Pereira nós estamos em 22, né? O Yuri foi contratado em... Não, desde quando o Corinthians não vencia duas seguidas, inclusive... É isso, né? O Yuri foi contratado em definitivo a partir de 23, né? Ele vem num negócio por imposto... Ele vai bem, por isso justifica o investimento. Perfeitamente, naquele fim de 2022, que é o melhor momento recente do Corinthians. Depois, o ano passado é uma imensa bagunça com vindas, idas e vindas de treinadores, time super dependente do Roger Guedes, que fazia quase todos os gols da equipe, um time que pressionava mal na frente, o atacante que se desgasta muito pressionando, sem uma coordenação, ele mais se cansa do que recupera a bola. É muito isso que o Roger está falando. Então, o Yuri nunca se... Ele nunca deixa de correr, ele nunca deixa de pressionar, ele nunca deixa de incomodar o zagueiro. Mas não existe uma coordenação coletiva para que isso se transforme num desarme, recuperar a bola no campo de ataque e ele poder finalizar mais rapidamente com menos marcação. Então, ele corre muitas vezes em vão. O time desorganizado prejudica todo mundo, não é só ele. A gente tem o Garro, que tem conseguido se desgarrar com o perdão do trocadilho, dessa desorganização e ter algum destaque individual. Mas numa outra função, numa outra posição. Ontem ele dá uma entrevista depois do jogo, ele falando de que agora o Ramon está encontrando o posicionamento correto dele, por isso que ele tem se destacado mais. É, muitas vezes no trabalho anterior ele vinha do lado, né? Começava com o Antônio Oliveira, até numa tentativa de encaixá-lo junto ao Coronado, que quando entrou ontem, entrou um pouquinho mais por trás ali, segundo o homem de meio campo. Mas ainda é um começo de trabalho do Ramon, né? A gente não sabe quais as conclusões que ele vai tirar, porque ele vai demorar para chegar à conclusão de qual é o melhor Corinthians. Por enquanto, ele vai ajustando e tapando buracos ali para tentar ganhar o próximo jogo. Agora, Ramon, você já tem alguma conclusão? Difícil que algum treinador tenha em tão pouco tempo, em relação a tudo isso que a gente está dizendo. Ontem ele já botou o Charles, que é outro reforço dessa janela, né? Ele absolutamente colocou todo mundo que ele recebeu, então o Charles... O André Ramalho está jogando como titular e tem que ser. E dificilmente se imagina um Corinthians sem o André. É, acho que se ele sair dos três zagueiros, ou sai o Félix ou sai o Cacá, o André eu acho que é um dos titulares. É, e Pedro Henrique ele tirou do castigo. É. Essa história que o Pedro Henrique estava machucado, tem um fonte do lado do Corinthians que fala que não estava machucado não. Você disse? Fica aí um pouquinho que eu não quero te usar, mas ontem usou o Pedro Henrique também, que pode ser uma... Mas castigo por quê? Por causa daquele rolo do Pedro Henrique, né? Na festa do Carlos Miguel de despedida. E aí bateu com o carro, né? Bateu o carro, enfim, não é o tipo de comportamento... É, mas isso aí eu acho bobeiro. Eu achei que o Ramon fosse mudar o sistema de marcação do Corinthians, acho que até pode ser que ele faça isso no futuro, não sei se vocês concordam, mas eu achei que ele fosse adiantar um pouco mais o time. O Corinthians é o segundo ou o terceiro time com a menor média de idade do campeonato, é um time bem jovem, né? Mudou totalmente a relação ao ano passado. Exatamente, né? Que era um pedido que se falava muito, né? Que o Corinthians precisava que isso acontecesse e isso realmente está acontecendo. O time está sofrendo muito, né? Porque praticamente 19 rodadas na zona de rebaixamento diz muito sobre essa dificuldade. Mas eu achei que ele fosse mudar um pouco o sistema de marcação do Corinthians, porque a defesa, né? O time de defesa do Corinthians marca muito mal a área. Não estou falando nem só dos zagueiros, não. Estou falando do time de defesa inteiro. Tanto que ele mudou, ele vem jogando com alas, né? Posicionando o André Ramalho. Às vezes ele sai para fazer a cobertura nas costas dos volantes. O Rian está muito bem, né? Um jogador que realmente encaixou nesse time. Esse é o que mais surpreende? É. Ele ter colocado o Rian? É. E assim, está jogando bem, né? Eu acho que vale a gente destacar, porque num time jovem, na zona de rebaixamento, é muito comum olhar para a categoria de base, né? Então, eu acho que isso que mostra aí desse Corinthians de 2024. Mas ele não tirou, não. Eu achei que fosse um time que ia pressionar na frente, que ele ia puxar praticamente todo mundo para não ficar se defendendo. O Red Bull Bragantino fazia muito isso no ano passado, principalmente. Era um time que marcava muito bem no campo de ataque e se defendia muito mal perto da própria área. Mas ainda não foi. Ele optou por mudar o posicionamento. O time ontem esperou muito mais o Grêmio do que esperou o Bahia jogando fora de casa. Ele sufocou mais o Bahia do que sufocou o Grêmio. Então, eu acho que ainda, como é muito novo o trabalho do Ramon, o Lozéio até falou sobre isso, acho que ele ainda está estudando o elenco. Porque a quantidade de situações que aconteceram ontem no segundo tempo mostra que ele ainda tem muitas dúvidas sobre o potencial desses jogadores que vêm do banco de reservas. Vamos ouvir mais um pouquinho dos dois treinadores. Renato Gaúcha a gente já escutou. Vamos escutar ele falando mais do jogo, né? E também ficou faltando a palavra do Ramon Dias. O vou seguir apoiando. Está cada dia melhor. É um jogador que tem chance. Aparte do penal, teve uma chance muito clara que podia ter feito o gol. Tem que dar confiança. Acho que a coisa mais importante é que ao jogador... São estes os jogadores que temos. E tem que dar confiança. Estão fazendo um esforço enorme por Corintia. Estão treinando, estão trabalhando, estão dando o máximo. Vocês viram que o jogador dá o máximo de nossa capacidade. O desgaste é muito grande. E no momento em que você muda o esquema tático do time, você precisa de um tempo maior para treinar. Ele tem treinado muito pouco. Mesmo assim, os jogadores assimilaram bem o esquema. O Grêmio fez uma belíssima partida. Essa que é a verdade. Desde o início do jogo, se alguém merecia vencer a partida hoje com todo o espírito do Corinthians, foi o Grêmio, até pelas situações que nós criamos. Fizemos o segundo gol num momento muito bom da partida, onde nós estávamos bem. Infelizmente, nós tomamos o gol de empate no final. É lógico que a gente fica triste, porque nós poderíamos sair daqui hoje contra um adversário muito poderoso, com os três pontos. Porque nós merecíamos a vitória pelo que a gente fez dentro do campo. Mas, mais uma vez, o Grêmio foi prejudicado pela vitragem. Está aí a palavra do Renato Araújo. E teve uma imagem também de outro personagem desse jogo, que também estava muito insatisfeito, que foi o Soteudo. Ele foi substituído pelo Duqueiroz no segundo tempo, e ele fica bravo demais ao sair de campo. Normal, né? Você acha que passou do ponto? Eu acho que não pode dar mais tanta relevância a essas coisas. Um jogador que está, sei lá, não quis sair, não teve nada, não reclamou. Eu também acho meio normal. Sentou ali depois. Ele ficar chateado. Ou porque... Queria jogar. Queria ficar um pouco mais, ou porque... Está bravo. Eu... Eu não considero isso nenhum desrespeito, tá? Então. Está claro. Está só você que realmente sentiu a substituição. É isso. Eu prefiro jogadores que se incomodam... Eu também. Desde que não haja a falta de respeito, né? E ali não tem nenhuma falta de respeito. Que se incomodam porque... Ou porque saiu e estava bem no jogo, ou porque não jogou bem e entendeu que não estava bem e está chateado. Do que os caras que estão super passivos. Ah, está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo legal. Ah, tirou, está legal. Joguei bem, está bom. Joguei mal, está bom. Perdi, faço a mesma coisa quando ganho. E era um time que estava com um grau de irritação alto, né? Exatamente. Na atitude do intervalo, na atitude dele eu saí. Elevou muito o nível de irritação. Irritação do Grêmio com tudo o que aconteceu no jogo. E o Grêmio tomou um empate três minutos depois, né? Da substituição. E foi o gol do Garro, que é outra coisa que a gente queria destacar aqui. Não tomou porque ele saiu, né? É isso que eu estou dizendo. É que coincidiu ali. Exatamente. É. Mais um golaço do Garro. Não sabe fazer gol feio o Garro. Ele pega muito bem na bola. Terceiro no Brasileirão. Todos de fora da área. Todos bonitos. Ele bate bem na bola. Ele tem confiança. O gesto dele é bonito. Ele é um cara que sabe se posicionar. Eu não sei se essa é a posição do Rodrigo Garro. Se é jogando centralizado atrás de dois atacantes, como ele fez ontem, com o Romero e o Yuri como dupla. Mas ele é um cara que até... E eu falava assim, qual é o impacto de um time desorganizado no desempenho de um jogador? Muitas vezes a gente viu o Garro, e aí é um debate que acho que não existe uma resposta certa. Depende da intenção de cada treinador para a sua equipe. Mas voltando para buscar a bola com os zagueiros. Eu sempre acho que hoje, na evolução do jogo, claro que isso vai fazer parte em algum momento, mas quanto mais você tiver defensores capazes de conduzir ou de construir o jogo para que jogadores como ele recebam a bola... Mais redondinha. E numa região onde ele pode dar o passe, a assistência, deixar um companheiro na cara do gol, ou finalizar, como ele fez ontem. Então, assim, eu acho que ele é um cara que ainda pode render mais pelo Corinthians, mas ele é quem está conseguindo, nesse momento conturbado que o clube vive dentro e fora de campo, se destacar um pouquinho mais. É talento. Talento por o Garro. E o que mais... Esse foi acerto mesmo. É, e o que mais me agrada é a personalidade. Ele chegou no Corinthians todo desarrumado, com muita pressão, e joga a bola dele, e briga, e entende do posicionamento. Aquilo que o Lozete falou sobre... Ele já jogou pelo lado, ele já jogou quase como segundo volante, um pouco mais por trás. Mas é isso, você tem que explorar o que ele tem de melhor. O cara que faz boas leituras técnicas do jogo, ele consegue entender a movimentação dos atacantes para encontrá-los. Em belas situações, e é um cara que tem uma potência de média distância muito forte. Você tem que explorar demais. Ontem, gol de chapa. Acho que contra a Vitória, pegou firme de peito do pé com a bola em jogo. O outro gol que ele pega de primeira, num rebote, posicionado nela no alto. Então, ele tem todos os golpes de canhota ali. Então, você tem que explorar isso. Você tem que deixar ele numa situação em que ele consiga ter a possibilidade do passe, porque se ele está bloqueado, um cara desse, o que acontece? Quando ele arma para bater, vem dois, três para tentar fazer o bloqueio. E a partir do momento que ele vem dois, três para fazer o bloqueio, ele tem a capacidade de desistir do chute e vai ter dois, três possibilidades do passe. Então, isso você quebra qualquer sistema de marcação, quando você tem um jogador capaz de fazer isso. Então, é isso. Quanto mais ele estiver naquela região intermediária e chegando na área do adversário, é fatal. Bom, então, Grêmio e Corinthians vão se encontrar logo menos. Vamos mostrar a agenda das duas equipes. E já, né, a gente já sabe que na semana que vem tem o primeiro duelo das oitavas da Copa do Brasil. Então, olha aí. Agenda de Corinthians, né? Os últimos dois jogos, né? Aquela importante vitória contra o Bahia na Fonte Nova, aí esse empate contra o Grêmio. Aí, no final de semana, pega o Galo na Arena MRV e na quarta-feira já reencontra o Grêmio. E aí, depois, no final de semana seguinte, pega o Juventude na Neoquímica Arena. E depois tem o Grêmio de novo, né? Então, o Grêmio vai fazer parte aí da rotina do Corinthians por pelo menos uma semana e meia. São dez jogos, três contra o Grêmio, três contra o Bragantino. A gente vai ter vários confrontos repetidos, né? Sul-americano, no caso do Bragantino, sul-americano e brasileiro. Exatamente. Aí, pelo lado do Grêmio, né? O Grêmio tem... O Grêmio vem dessa vitória importante contra a vitória que foi no fim de semana. Foi um jogo bem feinho de assistir, gramado ruim, mas o que importa é a pontuação. Então, o Grêmio também está tentando aí... Está vivendo um momento de recuperação no campeonato, assim como o Corinthians. Aí, empata fora de casa, que apesar das polêmicas, não chega a ser um resultado ruim. Enfrenta o Vasco no final de semana. Chapecó. Eu ia falar, em casa é difícil, né? O Grêmio ainda não está com a arena pronta, dessa vez em Chapecó. Está fazendo um tour ali nos estádios do Sul, cada hora está jogando num canto. Tem dois confrontos diretos, Grêmio, no Campeonato Brasileiro, né? Tem com o Iabá e... É dois, né? No caso... O Fluminense, lá? O Fluminense e a Libertadores. No momento é esse o Campeonato do Grêmio, né? Tem que tirar ponto desses times aí para poder sair de vez, respirar aliviado e mudar o tipo de campeonato, né? Por enquanto, está brigando com esses times. Aí está a tabela de classificação para ilustrar o que a gente está falando. O Grêmio definiu onde vai jogar a Copa do Brasil contra o Corinthians ou ainda não? Não vi, Roger. Se alguém tiver essa informação, pode me soprar aqui. Não vi. E ali ele joga Vasco em Cuiabá, em Chapecó. Aí, primeiro jogo da Copa do Brasil em São Paulo. E depois, Atlético Paranaense em Curitiba. E aí faz o segundo jogo da Copa do Brasil, o jogo de volta. Então, está indefinido, né? Está indefinido por enquanto. E aí está a tabela de classificação. Porque esses jogos, por exemplo, Vasco e Corinthians, são times nacionais, né? São times muito grandes de torcida, muito grandes, em que eles colocam gente em qualquer lugar. Então, o Grêmio tem que entender muito bem a logística. Obviamente, no oeste do Paraná, o Grêmio vai ter muita torcida, porque Chapecó está pertinho ali do Rio Grande da fronteira. Então, tem passo fundo. Tem uma galera que vai ali, vai ter mais torcida do que o Vasco, com certeza. Mas, por exemplo, o Grêmio jogou em Curitiba, né? Se botar um jogo em Curitiba contra o Corinthians, vai dividir estádio. Vai dividir estádio. Então, você não vai ser um mandante soberano, né? Então, tem que entender muito bem onde vai escolher esse estádio. Próprio, uma região de Santa Catarina ali tem regiões. Também tem muitos torcedores. Quando voltou para jogar Sul-Americana, jogou em Baroli pela facilidade. Contra o Palmeiras, né? Não, foi um jogo da Argentina e Argentina, foi da Sul-Americana. Então, mas ali... Não vai ter torcida de ninguém. Exatamente, não vai ter a torcida do... E Curitiba, por exemplo, é o segundo lugar onde tem mais torcedores de Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Esse é o meu ponto. O Grêmio, por exemplo, estava com o estádio lotado. É, o Inter em Barueri... Precisava desse carinho ali naquele momento. E foi em Curitiba. O que eu estou falando é o seguinte, se escolher a Curitiba contra o Corinthians, vai dividir estádio. Não vai ser só torcedor do Grêmio. E o Grêmio precisa, numa Copa do Brasil, escolher um estádio em que ele vai ser mandante realmente. Vai ter 95% dos torcedores. Essa é a grande questão. Porque a região sul ali de Santa Catarina e Paraná tem muitos torcedores corintianos. É, realmente. Mas, por enquanto, o Grêmio não anunciou, está avaliando suas opções. Então, a gente não sabe exatamente onde... Ele está também avaliando a questão de logística, né? Onde tem sido o último jogo. E ali vai ser em Curitiba contra o Atlético Paranaense. É muito difícil. Eu já até falei várias vezes nos programas que eu participo que a gente cobrar o Grêmio Internacional é difícil. Principalmente o Grêmio que ainda não tem a sua arena à disposição. Pelo menos o Internacional já tem o Beira Rio à disposição. Bom, como já é tradicional aqui no Seleção Esporta TV, vamos montar as nossas enquetes. Time da rodada. Né? Temos que ir... E isso aí, os próximos jogos do Corinthians. O Corinthians vai enfrentar o Bragantino três vezes em uma semana e meia. E o Grêmio. Então, vai ser um duelo bem interessante. De novo, Grêmio-Corinthians, Corinthians e Grêmio. E aqui está a agenda do Grêmio, que vai jogar em Chapecó agora, porque tem mais torcida. Não vai escolher o Curitiba, que tem uma torcida dividida, né? Que fica mais próxima de São Paulo. É isso aí. Boa sorte ao Grêmio e boa sorte ao Corinthians. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.